Onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Tudo o que eu mais quero é viver, me envolve com a glória e poder, Sua majestade é real, Sua voz decoa em meu ser. Tudo o que eu mais quero é viver, me envolve com a glória e poder, Sua majestade é real, Sua voz decoa em meu ser. Tudo o que eu mais quero é viver, me envolve com a glória e poder, Sua majestade é real, Sua voz decoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Tudo o que eu mais quero é viver, me envolve com a glória e poder, Sua majestade é real, Sua voz decoa em meu ser. Tudo o que eu mais quero é viver, me envolve com a glória e poder, Sua majestade é real, Sua voz decoa em meu ser.